e salve salve rapaz e mais uma vez sem delongas né mano seja bem-vindo aí a mais um vídeo usando o canal do jp mano hoje eu tô aqui com a suspensão slim certo já mostrei para vocês em outro vídeo aí certo é já coloquei o amortidor aqui já montei já tá tudo bonitinho coloquei um batentinho cortado no meio aqui em cima eu coloquei um rolamentinho de gol g5 né mano e é isso rapaziada então vou mostrar para vocês aí a gente instalando a suspensão do monzão que eu preciso instalar essa suspensão para poder levar o monzão de uma oficina para poder fazer o motor né mano então já preciso montar fazer umas outras coisas também que tem para fazer no carro né meu tapeçaria tal e não dá para ficar indo de guinche o bagulho tem que ir andando né mano então acompanha aí a instalação do kit slim do monzão vai e 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.